Música 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 Eu sei você o meu anjo O amor que eu sempre sonhei Eu sei você o meu anjo Se não importa quanto tempo Nós vamos para te esperar Que nunca nos amores Eu sei o meu anjo Música 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 A igreja, a igreja, a igreja. A igreja, a igreja, a igreja. 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 A igreja, a igreja.